E aí pessoal, beleza? Um vídeo rápido mostrando como se tira um disco de freio preso, né? Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, mão de obra assim é muito caro, então eu acabo fazendo o próprio serviço de mecânica eu mesmo. Então eu peguei esse martelo, né? Tentei ver as dicas do YouTube, mas bati forte, peguei todos os cantos, mas não estava dando. Nossa, bati assim bem forte, todos os jeitos e não estava saindo. E vocês podem ver que o disco ele fica assim todo enferrujado e fica preso. Isso é comum porque aqui nos Estados Unidos, no inverno, eles jogam bastante sal e sal acaba corroendo o metal e ele acaba ficando preso o disco. Então vocês vão comprar esse aqui, esse kit, né? Eu comprei no Harbor Freight. Essa medida aí que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Esse kit eu paguei em torno de 6 dólares, tá? Então eu vou colocar o link na descrição. Esse tamanho aí, M8, 1.25 sobre 40 milímetros, hexágono. Então é esse parafuso. Então nos modelos Toyota Corolla, ele vem com esses dois buraquinhos. Que ajuda na hora de você tentar retirar o disco de freio. Então é só você colocar isso aí e usar uma chave aqui. As medidas eu vou estar colocando também na descrição. Se eu não me engano, acho que a chave que eu usei foi também de 10 milímetros. Aí você gira e ó, saiu. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. E valeu!